O que é o Conselho de Investimento? O que é o Conselho de Investimento? Aliás, só quem não percebe muito de economia e daquilo que está a falar é que diz que no cartacho houve privatização da água, porque efetivamente a água continua a ser dos cartaceiros e do cartacho. Mas todos os investimentos que estão a ser feitos, ao fim de cada sete anos e até no limite dos 35 anos da concessão, retornam para o património do município. Mas se isso foi assim um negócio tão bom, porque é que acha que houve tanta contestação? O que é que falhou? Eu vou dizer, não, houve duas coisas importantes, na minha opinião. Uma é que os investimentos, como estava a referir, já deviam ter sido feitos há mais tempo. Ou seja, nós até encontrarmos uma solução boa, a melhor possível, tivemos que ir retardando investimentos. E as pessoas, naturalmente, precisam das associações de tratamento. Porquê é que lhes serve uma rede de esgotos? Um exemplo dos casais do Gatos. Porquê é que serve uma rede de esgotos se depois não tem a estação de tratamento? Ou Valda Pedra? Ou Ereira? Ou Lapa? Ou Valda Pinta? Quer dizer, tem que ter tratamento. Porquê? Porque só assim é que as coisas funcionam. Tem que haver rede de esgotos e depois também tem que haver, digamos, o tratamento desse mesmo esgoto, porque senão não pode ir à água para as ribeiras completamente poluída. Agora, os investimentos, eu penso que foi o retardar dos investimentos, o ter-se feito a opção de vamos investir quando tivemos um modelo bem assente. Essa foi uma realidade. E a outra, temos que assumir aqui claramente, quer dizer, quando os cartaceiros, mesmo até dentro da região, e sabemos muito bem isso, estavam, durante sete anos, habituados a ter um preço de água baixíssimo. Um preço de água que foi mantido assim porque não tínhamos ainda a decisão de qual o melhor modelo. Passámos pelas águas do Riva Tejo, antes disso ainda por um outro processo que levava também, esse sim, à privatização de uma parte da empresa intermunicipal da Lecidio e do Tejo, em termos de águas, e depois avançámos para o modelo da concessão. Durante todo este período de tempo, o município do Cartacho, e eu assumo isso responsavelmente, não aumentámos a água. Ou seja, durante sete anos tivemos água a custos baixíssimos. Tivemos, de alguma maneira, a subsidiar a água aos cartaceiros. E via-se isso pelas diferenças de preço que existiam com os municípios vizinhos, da Zambuja, da Lenquer, de Santarém, de Rio Maior, todos eles tinham a água mais cara. Mas considera que isso foi um erro? Eu não considero que tenha sido um erro, porquê? Porque, do ponto de vista da justiça, se as pessoas não tinham investimentos, se os cartaceiros não tinham investimentos. Ou seja, eu tenho que assumir responsavelmente isso, quer dizer, se durante décadas não havia investimentos, as pessoas não viam avançar aquilo que eram as suas necessidades, e suprir essas necessidades, ultrapassar essas necessidades. Se, por outro lado, não tínhamos ainda uma situação definida, certa, em relação ao caminho a seguir, se a água ia ficar nas mãos da Câmara, se a água ia passar para uma gestão, gestão e exploração privada, não é privatizar a água, era se ela ia ser gerida por um privado, se ela ia ser gerida nas águas do Rio de Janeiro, quer dizer, quando não havia ainda uma decisão tomada. Eu penso que o município do Cartace fez bem, daí que tenho feito essas propostas, de manter a água aos patamares baixos em que sempre esteve. E o que aconteceu foi que houve uma mudança repentina. Ou seja, passamos a estar, a ser obrigados, e neste caso o próprio privado também tinha que fazer, a empresa que explora o sistema, tinha que cobrar as taxas, a tarifa de disponibilidade passou a ser uma realidade, quer dizer, e a água começou a subir. E, naturalmente, as pessoas reagem. Porque isto é assim, é sempre difícil, as pessoas, nenhum de nós acha justo pagar a água, os telefones, a eletricidade, o que quer que seja mais caro. É sempre muito difícil pagar mais, e ter que pagar mais. Quando é para baixo, as coisas estão bem. Quando os preços baixam, quando há despontos, quando há uma situação melhor. Sempre que se tem que aumentar alguma coisa, há uma reação negativa das pessoas que é perfeitamente compreensível.